A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Ó, tem alguém aí fora Deve ser o doutor Ismael, procurador de papais Não, doutor Ismael? E quem foi que o chamou aqui? Pra quê? Eu telefonei pra ele a mando do senhor Osmar Ele vem para tratar os papéis para o nosso casamento Você ouviu isso, Catinha? Ouvi, Titita Eu não posso me conformar Bem, eu acho que eu vou abrir a porta pra ele Saulo, não se atreva, seu idiota Eu sinto muito, Titita Mas dessa vez eu me atreverei Com licença Ô, Saulo Saulo, volte aqui Ele já foi, Titita Ele já foi Que idiota Mas deixa estar que ele me paga Vem, eu vou para o meu quarto Eu tenho umas providências a tomar É, eu também vou subir Lembrei agora que eu tenho umas arrumações a fazer Com licença, sim, Bitinha Tem toda, tia Marta Podem deixar Eu e Lídia faremos as honras da casa ao doutor Ismael Aliás, de agora em diante Eu e Lídia teremos mesmo que assumir a direção de tudo Já que vamos ser marido e mulher, não é? Antipático Mas não solte foguetes antes da festa Você ainda não está casado com essa menina Ai, vem de uma vez, Titita Ih, vamos, Bara, vamos Casado, mequetrefe, qualquer Ô, Jair João Paulo, não fosse uma idiota O doutor Ismael acaba de chegar E onde está ele? Como o ambiente aqui estava meio carregado Eu mandei que ele esperasse na saleta da entrada Ah, fez bem, seu Saulo Vamos recebê-lo, Lídia Sim, vamos Moça inteligente Eu também um dia tentei dar um golpe desses É, mas me dei muito mal Marta não era rica O dinheiro era do cunhado e eu quebrei a cara Mas agora, com Osmar aqui e a morte Quem sabe se a situação não muda É, talvez tenha valido a pena Eu aturar o gênio daquela jararaca por tanto tempo O que foi, Ana? Deus é a campainha da porta Quem será tão cedo? Já vai, já vai um momento Ô, que inferno Não se pode mais dormir em paz Já vai Ai, Deus Quem é? Quem é? Abra, Raquel Sou eu, o Wilson O que você quer essa hora, hein? Abra de uma vez, é urgente Ah, tá bom Já vai, já vai Escuta, isso não são horas de ninguém Você sabe que horas são? Não interessa Eu cheguei aqui às seis e meia da batina Seis e meia? Altas funções, não é? Nada do que você está pensando Um grupo de granfinos resolveu bancar a boate aberta até quando muito bem entenderam Gente da grana E o dono, aquele espanhol usurário, topou de cara Mas pergunte se vai nos pagar mais por isso Ah, bem, isso aí não vem ao caso, não Já passa das duas da tarde e eu tenho uma bomba pra você Uma não, duas bombas Cuda, você não acha que é bomba demais pra quem acaba de acordar depois de um sono mal dormido, não, cara? Temos que conversar Veja esse jornal aí O que que é, hein? Veja Veja aqui essa foto que eu marquei com o lápis vermelho Leia aí Mas, senhor, é o Marcos e essa garota ao lado dele Essa aí é Lídia Caldeira Nunes A filha do milionário que veio para o Brasil porque está desenganado Na foto, senhor Marcos Frederico Levais em companhia de Lídia Caldeira Nunes Filha do milionário Osmar Caldeira Nunes que acaba de chegar ao Brasil depois de longos anos ausente Marcos e Lídia contrataram casamento para o dia 8 E a cerimônia promete tornar-se um dos maiores acontecimentos da temporada Canalha, bandido, traidor Ah, mas ele me paga Eu vou pegar aquele revólver que ele mesmo me deu Aí, pum, pum, pum Mata Deus e o mundo, não é isso? Não, não, não vou rir não Eu sim não rir não É isso mesmo que eu vou fazer, não rir não Você não vai fazer nada disso não, seu idiota Eu tenho um plano muito melhor Um plano melhor? Eu não sei qual é Eu já lhe digo É a minha segunda bomba Ah, muito obrigada Mas a primeira bomba foi mais do que suficiente para me arrasar Eu me sinto uma ironchima ambulante Ah, deixe de tolice, Zioza Ou melhor, veja Que retradeza? Ué, não se lembra não? Aqui tem balo que houve numa casa no Joatinga É A casa do filho daquele banqueiro Você e Marcos estavam numa boa aí, né? É, é verdade Aqui estamos, eu e ele, abraçados e nos beijando Pois é Aquele dia vocês tiraram várias fotos juntos, não tiraram? Tiramos E onde está? Ah, eu sei lá Deve andar por aí, dentro de uma caixa de sapatos Eu não me amargo nesse negócio de fazer álbum de fotografia Trate de procurar as fotos agora mesmo Pra quê? Pra quê? Ah, depois eu digo Veja se encontra os retratos Ah, mas é Deve estar ali em cima do armário Numa daquelas velhas caixas de sapatos É, pois vamos ver Me dê essa cadeira aí Eu subo e tiro as caixas pra você Tá bom Lá, lá, lá Aí, ó Tome esta São sapatos Eu nem me lembrava mais desse par aqui, ó Ah, vai jogando aí em cima da cama Veja essa outra aí Vai, parece que... É, é, é Essa mesmo, é essa mesmo Pode descer, pode descer Aqui estão os retratos Ah, sim Vamos ver Ah, ah Não é nenhuma dessas, não Ah, ah, aqui Neste envelope, veja Deixa eu ver Ah Mas estão ótimas E é o que eu queria mesmo O que você queria Eu não tô entendendo nada Repare, repare Repare nessas fotos aqui, Raquel Repare Eu tô cansada de ver Não, mas note Note, note um detalhe aí Note Vocês estão em situações Bastante comprometedoras, não é? Abraçados Você sentada no colo dele Vocês se beijando É, nada podia ser mais comprometedor Do que essas fotos Ah, e daí? Eu ainda não entendi Onde é que você quer chegar Era essa a bomba? Olha, não fez efeito, não Mas quando eu lhe disser O que eu tenho em mente Vai fazer Tá, pois trate de dizer De uma vez por todas O que é que você tem Dentro dessa sua cabeça suja Qual é o seu plano? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original De Rodrigues Zaguiar Anda, menina Eu tô esperando Não me diga Que me tirou da cama Por uma bobagem qualquer É o seguinte, Raquel Eu tenho uma amiga Gente muito chegada Que é secretária De uma agência de empregados E eu com isso Acontece que essa agência Foi a que mandou Alguns criados Pra casa do senhor Osmar A pedido de dona Leucádia Parabéns pra ele Que tem dinheiro Pra contratar empregados E daí, menina Onde é que eu entro Nessa história aí? Bom, você vai entrar Na casa do milionário Por intermédio da agência Como é que é? Você tá variando Ou ainda tô bebo? Não tem uma coisa Nem outra, Raquel É o seguinte Você vai se apresentar No palacete de São Conrado Como enviada Pela agência Para o cargo De arrumadeira O quê? Mas eu não tô entendendo Lufas de coisa nenhuma Eu explico Eu explico pra você É bom mesmo Eu já acertei tudo Com a minha amiga Que é secretária da agência A dona Leucádia ligou Pedindo uma arrumadeira Com urgência, né? Ela esqueceu De pôr uma arrumadeira No rol dos criados Contratados Uma arrumadeira E um chofer Pois é aí Que nós entramos Você de arrumadeira E eu de chofer Então você ficou pirado Da ideia E eu dar uma De doméstica Não me faltava mais nada Você quer ou não quer Se vingar do mar? É claro que eu quero Mas eu mato Aquele canário Calma, ó Calma, Bete Calma Vamos devagar e sempre Temos nas mãos Uma grande oportunidade Não só de nos vingarmos De Marcos Como também De arrancarmos Uma nota preta dele Como assim? Antes de mais nada Você vai sair da boate E virar arrumadeira Bom, eu de minha parte Vou fazer o sacrifício E trabalhar como Chofer de madame Tá, tá bom E daí? Daí que Uma vez na casa Do milionário Nós estaremos Em condições De pressionar Marcos Até acabar Com o casamento dele Você acha mesmo? Essas fotos São uma bomba Ó, Raquel Você imaginou Se a mocinha rica Descobre que o noivo Ou marido Andou de cacho Com arrumadeira? Ah, naquele tempo Nós estávamos Numa boa, né? É E quem vai provar Que as fotos Foram tiradas Há dois meses? Hã? Ninguém Vai ser a palavra De Marcos Contra a nossa Olha, para todos os efeitos Se ele não chegar A um acordo Conosco Nós diremos Nós diremos que ele Nós diremos que ele nos levou Ou melhor Levou o chofé E a arrumadeira da casa A um embalo incrementado Em casa de amigos Percebeu? Olha aí Eu já falei com o filho do banqueiro Dono da casa de Joatinga É, o Marcos aprontou Uma suja com ele E o garotão está disposto A nos ajudar Se for preciso Ele diz que o embalo Foi na data que nós quisermos Agora que entendi Então, então Topa mudar de vida? Garanto que como a arrumadeira Da casa do milionário Você vai levar uma vida Mais folgada Do que é a que leva Como bailarina de boate É Aí, casa, comida E uniformes de graça E ainda um bom ordenado Como é? Tá, tá bom Eu topo E estas fotos? Ficam em meu poder No momento preciso Faremos uso delas Eu vou até dar um jeito De mandar fazer cópias Bom, agora trate de se vestir Para irmos à agência Falar com a minha amiga Aí, nada de muita pintura Nem roupa extravagante Você é uma mocinha ingênua Que se emprega Como arrumadeira Hum, tô entendendo A mocinha que eu nunca fui Mas que no fundo Gostaria de ter sido Logo mais você passa Pela boate E dá uma desculpa Desculpa nenhuma Os espanhóis juraram Que se arranjam Adeus de mão fechada Pra ele ainda é muito Olha, eu vou tomar banho E me arrumar Pera aí, hein Não tem nada Pra molhar a goela, não? Maré vazante, cara Tá tudo vazio É Mas a maré vai encher É, vai melhorar Ora se vai Que lindo, filhado Foi bom encontrar você Aqui na varanda E parecendo tão bem disposto É, o médico mandou Que eu tomasse um pouco de ar Sim, na parte da manhã Ah, fez bem Fez bem Fez bem Nada como ar puro Para curar mazelas Eu posso me sentar Aqui ao seu lado? À vontade É, finalmente consigo falar com você E a sós Cadinha não nos dá uma folga Leocádia é muito selosa É, zelosa Está logo ao ponto Em dinheiro Outros em dinheiro Outros em propriedades Era só isso? Não, não, não era É que eu ainda tenho um pedido A lhe fazer Que é? Dinheiro? É, mais ou menos Você mandou aquele dinheiro Para as despesas com a menina E... Você gastou Eu sei Aliás, imaginava que isso acontecesse Imaginava? Mas como? Eu conheço você e Saulo De longa data Adiante É que nós ainda temos Algumas contas penduradas Prestações Sabe como é? Hoje em dia Quem vive de aposentadoria Não pode comprar nada visto E quem tem crédito Via de regra Abusa e dele E se enrola Quanto quer? Quanto é o quê? Quanto vocês precisam Para saldar todas as dívidas? Todas? Mas Todas Todas mesmo? Todas, todas Quanto? Bom Assim de momento Eu não sei Só fazendo as contas Pois faça as contas Me diga de quanto precisa Mas não perca tempo Faça isso ainda hoje Sabe Deus Seu duro até amanhã Ah, que isso Não exagere também Osmar Você está tão bem disposto Isso é coisa de momento Já vivi situações bem melhores E de repente Fui internado às pressas Entre a vida e a morte Ande logo Ah, tá, tá Está bem Eu vou até lá em cima Fazer contas com o Saulo E logo lhe digo alguma coisa Eu trago tudo por escrito Não é preciso Eu confio em você Ah, muito obrigada Meu querido Eu vou providenciar Tudo agora mesmo Víboras Víboras Se pudessem ficar Com todo o meu dinheiro Já tinham me matado Você é a moça que foi mandada pela agência? Sim, senhora, madame Você é muito bonita Obrigada Bom, a gerente lá já lhe explicou tudo Não é? Ordenado Condições de serviço E tudo mais É, sim, senhor Aqui temos muitos quartos Mas nem todos estão ocupados Moramos na casa eu Meu filho Minha irmã e o marido A Lídia, nossa sobrinha Que é filha do dono da casa E o pai dela, Osmar Nosso cunhado Ele é um homem doente Pois o quarto merece muitos cuidados Sempre a roupa de cama trocada Roupa de banho também trocada Sempre que necessário Enfim Você terá que arrumar todos os quartos Mas principalmente Cuidar para que nada falte ao Osmar Entendi perfeitamente E quando pode começar? Agora mesmo Ótimo Venha comigo então Vou lhe mostrar seu quarto Que fique em cima da garagem E ver se existe algum uniforme que lhe sirva Qual é o seu manequim? É o número 40 Ah Você tem um corpinho bem jeitoso É natural É jovem Venha comigo Mamãe, mamãe Eu estou em casa Eu vou João Paulo O que? O Wilson? Que novidade é essa cara? Você por aqui? É, eu vim para lhe pedir um grande favor Eu preciso da sua ajuda Nossa Como você está sério, hein? É alguma coisa difícil de se fazer? Para você não Para você é até muito fácil Só depende da sua boa vontade Por digo que é Se eu puder fazer já está feito Diga cara Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Rádio Nacional A Rádio Nacional A Rádio Nacional Da Corrida do Ouro